E aí pessoal, aqui é o Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters No vídeo de hoje vamos falar sobre uma dica de leitura para vocês Uma HQ bem bacana, que já foi publicada aqui no Brasil antes E que deu origem a um RPG bem legal É, aqui a Mouse Guard, os pequenos guardiões, o tono de 1152 Mas antes de qualquer coisa, se você caiu de paraquedas aqui nesse canal Nós somos um canal de RPG de mesa Que a gente faz também dicas de leitura, fazemos gameplays de jogos eletrônicos Como Neville Internites aos sábados à noite e Baldur's Gate às sextas-feiras à noite E todo sábado também temos o vídeo Então se você achar esse vídeo interessante, dá aquela curtida Assina o canal para ver as outras publicações que nós temos Dá uma olhadinha nos nossos vídeos, vai que você se interesse por algo E assina o canal também para receber as notificações e sempre saírem coisas novas também Se você achar que alguém vai se interessar por esse material Compartilhe o vídeo também E nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo Que a gente sempre tem notícias, informações e muita coisa legal por lá, beleza? Muito bem O Mouse Guard, Pequenos Guardiões É um HQ escrita e desenhada por David Peterson Que é um autor norte-americano, quase da minha idade Ele produziu essa HQ e lançou ela originalmente em 2005 nos Estados Unidos E ela chegou nesta edição aqui, ano passado, 2021 Pela Conrad Editora Embora que anteriormente eles lançaram as edições Um formato que elas saíram nos Estados Unidos Que eram edições avulsas, separadas Da HQ No caso eu tenho as três primeiras edições aqui Que saíram E eu estava pelejando para comprar as outras edições Em Cebos, em Instante Virtual e coisas do tipo Até que eu me deparei com o Encadernado Encadernado é capa dura, muito melhor Talvez, com certeza, pague mais do que se eu fosse pegar as outras edições avulsas Porque cada edição avulsa você acha no mercado de usados por volta de 8 Entre 8 e 12 reais Às vezes muito caro você acha por 14 Então aqui ela está custando um pouco mais de 100 reais Na Amazon Eu peguei ela em uma promoção por 70 e poucos reais E essa edição aqui ainda vem com o Ratinho O Kenzie, um dos personagens Um Ratinho E o Papercraft para eu recortar, colar e montar aqui Mas isso aqui não é É uma perfumaria Diante do restante das coisas Eu vou pedir logo desculpa também Eu estou com a voz um pouquinho minha, eu estou meio gripado Um carro um pouco inflamado Mas a gente toca no barco aí Muito bem Do que se trata a HQ, Mouse Guard? Ela acompanha um grupo, uma civilização de ratos Que tem consciência e vivem em uma determinada região Esses ratos, eles sofrem com o ambiente Com as intempéries Com predadores maiores E tentaram se organizar de maneira que Para evitar esses perigos E conseguirem prosperar como civilização Diante disso, eles criaram cidades fortificadas E criaram uma guarda A fim de proteger esses assentamentos deles E proteger também o comércio entre eles A exploração de recursos e tudo mais Essa guarda também é responsável por uma barreira de cheiro Que eles usam tipo uma mistura química de feromônios lá De lobos Para proteger a área deles, a região deles De ataques de predadores maiores Mas às vezes passa um ou outro Predador que eles tem que lidar com eles Mas aí é que tá São ratos, são pequenos, são diminutos Então qualquer predador Para eles, qualquer animal Maior que eles É um grande desafio à sua vida À sua sobrevivência Inclusive as próprias condições climáticas Como uma chuva, um rio Um córrego Um sol muito forte Uma árvore e coisa do tipo Tudo isso gera um desafio à sua sobrevivência E nessa HQ Essa aqui engloba as seis edições Da primeira temporada das HQs Que ela traz um arco de história No qual a gente vai acompanhar Basicamente três ratinhos da guarda Em uma missão Para acompanhar um Para descobrir a respeito do desaparecimento De um comerciante Que foi viajar para uma determinada região e sumiu Diante disso Eles se veem diante de uma investigação Que leva a grandes consequências Para eles e para a guarda Sendo o pontapé inicial De um arco de histórias maior Que ainda não foi publicado aqui no Brasil Viu, dona Conrad? A gente tá esperando aqui A publicação das outras HQs Fica só nessa não O que eu posso dizer de Mouse e Guard? Mouse e Guard Ela é uma HQ Que ela é bonita É muito desenhada Muito bem desenhada As ilustrações são muito delicadas Muito finas É um artístico muito belo E a história É uma história simples Mas é cativante Caixão dulce Da responsabilidade Que os ratos se impõem Seu dever de cuidar do próximo Acima do seu próprio bem-estar E apesar do não reconhecimento dos outros Então eles põem a vida do próximo Em primeiro lugar Ante sua vida E a vida da coletividade dos ratos também O bem-estar da coletividade dos ratos também Acima do seu próprio bem-estar Então assim É uma história muito bonita É uma história muito cativante Com aventura Eu posso dizer Quem é adulto Talvez não se pegue tanto com essa história Mas essa história é muito legal Para criança também Apesar de ela ter um pouquinho de violência A criança muito pequena talvez não é legal Mas já a criança Sei lá Uns 10, 11, 12 anos Já seja mais interessante para acompanhar Mas é uma história muito bacana Muito bonita E simples Não é aqueles Cheio de rococós e tudo É muito simples Direto E rapidinho de leitura Essa versão encadernada Ela traz as seis primeiras edições As seis edições desse arco A parte de história mesmo dela 173 páginas Aí ela tem mapas Um guia falando das regiões Dos territórios dos ratos Uma imagenzinha de uma das cidades Fala um pouquinho do Lock Haven Que é a fortaleza dos ratos Tais as profissões A galeria de pinturas Que outras pessoas fizeram Uma galeria de ilustrações do próprio autor Enfim São alguns extras Que a HQ traz Mas assim Ela Como eu falei Seis primeiras edições E esses pequenos extras Eu acho Seguramente que A edição capa dura E as outras edições Capa moda Essa aqui é usada já Peguei usada Vou mostrar para vocês Depois Mas Ela é basicamente Mesma coisa Assim De conteúdo Tudo E tudo mais Até tem umas ilustrações a mais Mas o que é que O que é que eu acho Por não ter mais Publicação dessas HQs aqui Avulsas E A questão Da própria Qualidade de capa Esse tipo de coisa Eu acho que Compensa muito mais Você ir atrás aqui Do encadernado Muito mais Até porque Ele Encaixa bem Com outro produto Do mouse guard Que eu vou falar No sábado Que é o RPG Aqui É o RPG do mouse guard Então Se você for ver o tamanho Cabe os dois juntos Na sua prateleira Então você conversa bem A publicação Dos dois Então é um conteúdo Que eu acho que é legal Para orientar você No RPG do mouse guard Se você quer jogar Esse RPG e tudo A primeira referência Primeiro contato É esse aqui Que é interessante É legal É bonito Divertido Inclusive A Fox Antes da compra De ser adquirida Pela Disney Eles Começaram a produção De um Longa metragem De House Guard Inclusive tem até Um 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 De De Testes De Animação Para Ele Não era a animação final Nem o mock-up Da animação O teste Só o teste De E também Algumas coisas De cenário Que foram feitas Ilustrações Aquelas Ilustrações De Esquema de cenário Como seria Tudo mais Foram Foram publicadas Tem disponível Aí vou até Ao longo do vídeo Deve passar Algum trecho disso Mas Acabou que Com a compra A Disney Entendeu que Não era mais Interessante Esse material Não era interessante Porque eles planejavam Para o futuro E foi cancelada Essa Essa Animação Contudo O que nós sabemos Atualmente É que a Netflix Adquiriu Os direitos E está Planejando Fazer uma Adaptação Em série Que eu acho Bem mais Legal Do mouse guard Até por conta Da quantidade De material Que foi lançado No exterior Além dessa Que no exterior Tem Uma outra Uma segunda Temporada Que é Pega o Inverno Do ano Seguinte Aqui Tem também Falando De lendas Dos ratos Também E várias Outras publicações Que partiram A partir daí Certo Então Tem muita coisa Interessante E como Falei antes Ela serve muito bem Para orientar você Ao RPG De mesa Também Do mouse guard Então Se você tem Essa intenção De jogar RPG de mesa Passa primeiro Na HQ Dá uma lida Que você vai gostar Bastante E vai pegar Bem o clima Do que é O mouse guard Para o seu RPG de mesa Tá certo? Bem pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa indicação Lembrando que Todas Todas as indicações Que nós demos Temos os links Aqui na Amazon Certo? Então vocês podem Comprar tudo por lá Comprando por lá Nos ajuda bastante Beleza? E eu espero Que tenha sido útil Para você Tenha sido interessante Caso você tenha gostado Dá o joinha Compartilha esse vídeo Com quem você achar Que vai se interessar Também E nos siga Nas nossas redes sociais Que estão passando Aqui embaixo E não esquece De assinar o canal Para não perder Quando sair o vídeo Do RPG de mouse guard Beleza? Valeu pessoal E até a próxima E até a próxima